Na cozinha com o Ferrari apresenta Bolo Banoffee O primeiro passo da receita é começar cozinhando o leite condensado Coloca na panela água, pega a pressão, conta 30 minutos, desliga o fogo e deixa a pressão sair devagar Enquanto esse processo é feito, ligue o forno, unte a forma e faça a massa Unte a forma com óleo neutro e coloque um círculo de papel manteiga no fundo da assadeira Já gravei um vídeo ensinando como fazer Muito importante untar as laterais também Para fazer a massa, comece triturando a bolacha de maisena e depois bata a banana O pulo do gato é não colocar água e sim a essência de baunilha Se quiser potencializar ainda mais o gosto de banana, utilize cachaça de banana Em um bolo, coloque os secos, farinha, canela, fermento químico e sal Misture bem, o certo é venerar, para o bolo ficar ainda melhor Na batedeira, coloque os ovos e o açúcar Ligue em velocidade média para iniciar o blanchir Quando começar a ficar branco, derreta a manteiga Diminua a velocidade e despeje a manteiga derretida aos poucos Quando finalizar, desligue Coloque os secos na mistura aos poucos e vá incorporando Por fim, coloque a farinha de bolacha de maisena Leve o bolo para o forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutos O tempo varia de forno para forno Após 30 minutos, faça o teste do palito no centro do bolo Se o palito sair limpo, pode desligar Enquanto isso, o leite condensado já estará pronto Coloque água gelada e deixe esfriar bem antes de abrir Depois de assar e esfriar um pouco, desenforme o bolo e retire o papel manteiga O segredo para cortar ao meio, sem uma faca apropriada É começar com uma faca de serra, cortando toda a lateral Após isto, pegue uma faca maior e passe pelo meio Para ficar mais fácil desenformar a segunda etapa Coloque o topo do bolo sobre o filme de PVC Coloque na forma, abra o leite condensado e essa imagem fala por si só Coloque leite condensado cozido e espalhe de forma uniforme Cubra com a base do bolo, com o filme de PVC E leve para a geladeira por pelo menos 4 horas Para desenformar, primeiro reze Depois adicione uma pitada de coragem e determinação Coloque as mãos bem lavadas na base e vire Agora chegou a hora de confeitar com chantilly Faça o chantilly da maneira que for conveniente Pronto, de caixinha ou de creme de leite fresco E agora falando sobre a minha decoração Fiz um R com banana Pois esse bolo foi um presente para minha irmã Rafaela E finalizei com leite em pó E é isto que hoje o...